E aí, vocês estão gostando dessa série nova? Então vai deixando um gostei, demorou? Se o vídeo aqui bater 15 mil gosteis, hoje tem mais Dragon Block C Factions e vamos logo pro vídeo! Fala aí rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é a Inês, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragon Block C Factions! E o seguinte mano, eu voltei aqui nesse episódio e eu voltei com um amigo meu, tô aqui com um frango, fala aí frango! Oi! Tudo bom mano? Tudo, mas cadê você? Então, eu tô perto da... como é que eu gosto lá? Vila? Não, do templo lá, tá ligado? Hã? Do Kami, velho! Não sei, eu tô perto de uma vila aqui! Ah, você tá em qual coordenada? Fala aí que eu vou aí! Nossa, você quer vir mesmo? Qual é a coordenada? Você vai se arriscar? É, ai! Nossa! É muito longe? Menos 200... Hã? Hã? 200... E 65! Pô, se mata aí mano, imagina... Caramba, se mata... Não, brincadeira! Não, 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 se mata não, não se mata não! Não, 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 se mata não, 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 sem comida, não tem como! Eu peguei comida matando galinha aí, eu nem tenho... nem tenho comida quente aí! Inê! Fala! Peguei... Ah, não, eu pensei que tinha um ferreiro aqui que tinha coisa, mas não tem nada! Não, não tem mano, eu acho que eu... acho que o... tipo, o Kronos já deve ter pego já! Ué, mas ele é burro então, né? Ai, que porcaria mano, tá sem semente aqui, mas é sem semente, seu merda! Ô, seguinte, o que foi? Tem alguém que saqueou essa vila, sério, mas foi bem burro! Então foi o Kronos, por quê? Porque deixou tudo comida, tá cheio de comida aqui pra nós! Nossa, então já vai pegando já, porque quando eu chegar aí eu vou te falar a estratégia que eu tenho aqui! Demorou? É boa? É, da hora, é da hora! Não, a gente tá num Factions, né? Você sabe como é que funciona num Factions antes de mais nada! Olha, você tava me explicando, mas... é... eu não entendi! Tá, deixa eu explicar então pra você e pro pessoal que tá assistindo o vídeo! Você tá em quê? 200? Menos 200, né? É, você quer que eu te mando no chat e aí você vai andando? Pode ser! Tá, vou escrever! Vou escrever! Então, é... tipo, o... é menos 228, beleza! Então, o Factions funciona o seguinte, Frangão! Ele é... mano, é simples! Não, Florent não é simples, né? É mais difícil que eu trago um bloco normal! Porque a gente vai ter que ficar bem forte! A gente vai ter que conquistar a Terra, mano! É o nosso objetivo nessa série, entendeu? A gente tem que conquistar a Terra! É meu time quanto o time do Cronos! Eu não sei quem ele chamou já pro time dele! Eu tô chamando você pro meu, tá ligado? Eu ainda não chamei ninguém! Você é a primeira pessoa que eu tô chamando! Sério? Sério! Você é a primeira pessoa que eu tô chamando! A primeira pessoa que eu vou pedir ajuda! Você vai ser, tipo, o capitão do meu time, tá ligado? Tem eu, que sou o chefe do time, você vai ser, tipo, o capitão! Caramba! Gostei, gostei! Da hora, né? Então, o Factions, mano, funciona assim! É no Hardcore! Então, a gente não pode, de jeito nenhum, tipo, morrer... Se você morrer, não é morrer ou acabou! Mas, se você morrer, você só pode ser revivido pelo seu time com uma Esfera do Dragão! Entendeu? Então, você queria que eu morresse agora há pouco? Não, não, não! Por isso que eu falei que não se mata! Ah, então tá bom! Por isso que eu falei que você não se mata! Porque se você se matar, ah, não vai ter como te reviver, né? Vou ter que ir atrás da Esfera do Dragão! Te achei já no mapa! Eu vou ter que ir atrás da Esfera do Dragão! Isso aí pode ser difícil! Até eu conseguir te ver, vai demorar muito, tá ligado? É, então... Não vai dar pena não morrer, não! É, então, porque não tem a Esfera do Dragão nesse mapa aqui que a gente tá jogando é raro, pra ficar difícil! E o objetivo de ficar difícil é praticamente esse! Pra, tipo, pra gente conseguir matar os caras, tá ligado? Sim! E aí, quem ganha é o que dominar mais terra, então? Quem ganha é o que dominar mais terra! Nosso objetivo é dominar um monte de terra, entendeu? Esse é o objetivo! Bacana! Dominar o máximo de terra possível! O time que ganha é aquele que dominar mais terra! Só que o outro pode ir lá e tomar as terras dele! Então ele vai ter que dominar mais e ser o mais forte! Tipo, a ponto do outro time não conseguir, tipo, mais matar ele, tá ligado? Hum, entendi! Nossa, por quê? É tipo uma dominação, né? O que aconteceu com que aqui tá tudo bonitinho? É, é uma dominação, tipo, literalmente isso! Você vai dominando! Tá, vamos lá! Ô, eu chamei pro time que é o seguinte, Frango! É, você até onde eu lembro, você manja da raça Frieza, não é? É, da raça Arcosia, né? É, da Arcosia! Então vai, você vai ter que ser o Arcosia! Você vai ter que... O seu personagem... Ó, é outra coisa que eu esqueci de falar! Cada pessoa só pode usar o poder do personagem, entendeu? Eu escolhi seu Goku Black, tá vendo? Tanto que eu tenho que subir lá no Templo do Kami pra conseguir me colocar do mal, porque eu não tô do mal ainda! Então, só que o complicado é que a gente não pode... Mano, tem um lado positivo e um negativo de ser mal! Eu vou... Daqui a pouco eu explico pra você também! Ó, é o seguinte! Primeiro antes de mais nada, vai ter que ser o Arcosia! Porque aqui nessa série, a gente condiz com o poder do personagem! Então, tipo, se eu sou o Goku Black, eu só posso usar os poderes que o Goku Black tem, entendeu? Tanto que eu não tenho a cauda de Osaru... Ah, minha cauda tá aqui? Como assim? Nasceu de novo? Tá, enfim, depois eu tenho que cortar! Enfim, mas só que eu não posso virar um Osaru, entendeu? Entendi! Porque eu sou o Goku Black! Então, quer dizer que cada um é um personagem! Cada um é! Não vai ter igual a eu! Não, não, não vai ter tipo um outro Frieza! O cara vai ter que ser outro personagem! Você vai ser o Frieza e ninguém pode ser igual a você! Mas eu tenho que ser o Frieza e não posso ser o Frieza? É, não, porque o Froth não é forte! O Frosch não tem a Golden Farm, esqueceu? Ah, é verdade, ainda não tem, né? É, então, só o Frieza que tem! E se a gente criar você de Frosch, você não vai ter a Golden Farm! Aí você não vai... não vai valer a pena! Você tem que ser um personagem que seja forte! Igual, eu escolhi seu Goku Black porque ele tem um Rosé! É o único que tem um Rosé! O único que tem a transformação especial, que é o Rosé, tá ligado? Aham! Então ele é bem forte! Tá até... tem... tem gente... pode ter alguém que... A gente tem que... tem que chamar alguém, às vezes também, pra escolher seu... E sem contar que o corpo Goku Black é o mesmo do Goku, né? Então, tipo, tudo que o Goku vai aprendendo, eu posso aprender, tá ligado? Sim! Tanto que, tipo, se o Goku da série aprendeu o Kaioken, eu posso aprender o Kaioken! Hum... Entendeu? Entendi, pô! Tudo que alguém sabe, eu posso aprender! Só que o complicado é se o... qual time vai ser o Goku da série? Se ele vai ser do time de lá ou de cara? Porque a minha estratégia não inclui colocar o Goku na série! Não? Não! Não na série, mas, tipo, não no nosso time! Porque o meu time é o seguinte... Eu quero um Frieza, que é um Arcosian, que é você... Porque o Arcosian, ele é mais forte no início, então você pode ver, você tem até a forma final, não tem? Segura o G aí, você transforma! Ah, eu tenho, 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 tenho! Então, você tem até a forma final, então você já começa mais forte do que eu! Você, tipo, eu... Meu atributo de STR é 15! O teu na forma final chega a 185, alguma coisa assim! Então você, por ser Arcosian, você já é mais forte de início! Entendeu? É, e ele tem um pouquinho mais de vida também que você, eu acho! Sim, sim! Sim, você é bem mais forte que eu! Enquanto eu tenho, tipo, 220, você tem quantos de vida? Eu tenho 330! Então, você é mais forte que eu! Você já começa mais forte que eu! Então, essa é a minha estratégia de ter um Arcosian! Pra gente treinar, tá ligado? Eu posso te bater e você me bater e a gente vai conseguir treinar! E aqui, pra gente treinar, o TP de tapa tá alto! Quer ver? Deixa eu te dar um tapa! Ai! Ó, eu ganhei 100 já, ó! Dá mais um tapa! Ganhei mais 100! Cada tapa... Você consegue aguentar uns tapas meu? Consigo! Não arranca nada! Nada? Nossa, não demorou! Pera aí, eu vou usar 5% do meu poder e vou te bater! Vai, vamos lá! Ah, e aí vai! 5% eu tô falando! Não, aí não! Ainda também não! Não, é porque eu tô usando só 5%! Só você que não pode me bater! Você me bateu, eu vou morrer! É, porque eu tô 180 de STR! É, então! Se você me bateu, eu vou morrer! Ó, mano! Te batendo aqui, eu já consegui pegar... Eu já consegui pegar 1.352 TP, véi! Só te batendo! 1.000? Aham! Deixa eu aumentar a minha força, porque eu não tô conseguindo ganhar mais TP agora! Deixa eu ver se agora vai! Ah, não tô mais conseguindo ganhar TP te batendo! Hum, é porque eu acho que você já tem que colocar o atributo! Não, não é! Não? Ah, ganhei agora, ó lá! 1.500 e pouco! É que agora tá mais difícil! Essa que era a minha ideia de ter um arcózion, tá ligado? Porque um arcózion agora de início vai ajudar muito, mano! Pra mim conseguir treinar! Porque é a única raça que eu posso ficar te batendo à vontade e não te dou dano! Hum, entendi! Eu posso te bater? Não, né? Senão você me mata! Aí, ó, aí é o seguinte! Eu também tô usando... Como você é o capitão do meu time, eu te concedi o, né, o privilégio de capitão! É o seguinte, frangão! É... Vão ter outros capitães também no time, gente que tipo, um líder, tá ligado? Depende de quanto o cara for forte, depende do tamanho do nosso time! E outra coisa, a gente não sabe o tamanho do time, mano! Pode ser enorme, pode ser pequeno, entendeu? Tanto que, tipo, o do Cronos pode ter 10 pessoas e o meu ter 8! Não importa, tá ligado? É, quantidade nem sempre é tão bom assim! Não, não, não! Quantidade nesse caso aqui é bom, né, mano? Quanto mais pessoa, mais poder! Não, mas e se as pessoas... Fica parado, mano! Mas você tá me tacando na montanha! É, lógico! Pra que você subiu na montanha? É, pra ficar aqui mais longe, ó! Que isso? É, zo... Olha, bioma zoado! Eu tenho picareta aqui não! Esqueci de pegar! Ah, tem os itens iniciais também no cami, mano! Que a gente pode pegar! E você pode me levar lá ou nem? É bom te levar lá! Ao longo do caminho a gente vai conversando da minha estratégia! Antes deixa eu só pegar, pelo menos, sei lá... Quanto que eu preciso pra evoluir? Deixa eu ver aqui... 15 mil! Deixa eu fazer um concentration! Hã? Pra conseguir minha super forma! 15 mil? Aham! Caramba! Caro, hein? É, caro! É, mano! Eu acho que alguém passou aqui nesse ferreiro aqui, ó! Naquela vila ali, ó! Ih, que porcaria, mano! Eu só consigo ganhar só 250 TP! É o máximo! Ah, nem vale a pena! Compensa mais treinar te batendo! É! E eu treino com o quê? Olhando? Não, você vai treinar... Você treina na sala do tempo! Ah, vou ficar velho lá, né? Não, não, não! Lá tem como você treinar bem! Por isso que é bom, gente! Por isso que eu creio novinho assim, pequenininho, tá ligado? Já sei o que eu posso fazer! Pra gente conseguir entrar lá! Porque senão a gente vai entrar lá e vai morrer, tá ligado? A gente vai ficar velho rápido! Ó, já tô com 3100 TP, mano, treinando com você! Essa estratégia foi muito boa, na moral! Vai ser muito boa no Factions, ó! Cola aí! Já sei, já sei! Eu vou pegar mais um Arcoso pro nosso time! E aí... Mano, às vezes não pode ser bom, não sei! A gente tem que ver, sabe por quê? Porque a minha estratégia é o seguinte! A gente tem no nosso time um deus da destruição! Que ele vai ter a God Farm e vai ter o poder chamado Hakai! Que o Hakai, ele pode destruir tudo! Vem, me segue! Que isso? Que isso? É, então ele vai ter o Hakai! Então vai ser bem forte um deus da destruição do nosso time! E... Tem que ter um anjo também! É, então! Um anjo! Eu tive a ideia também! O pessoal comentou da gente colocar um anjo! Que o anjo é muito forte, tá ligado? Então a gente poderia colocar um anjo! Só que eu acho que não tem os negócios de anjo aqui! Não tem nada de anjo! Não tem como a gente fazer o anjo! Não tem como o cara ser o anjo! Porque não tem os poderes de anjo! Como é que ele vai ser o anjo? Ah, ele vai ter que descobrir! A God Farm tem! Tipo, a forma de deus tem! Mas o poder de anjo não tem! Ou a gente... Ou tipo, a ideia que eu tinha em mente também era colocar um Zamasu no nosso time! Hum! Bacana! Porque como eu sou o Goku Black! O Zamasu, ele tem um super poder! Que tipo, ele é imortal, não é? É! Então tipo, qual vai ser o super poder dele no meio da batalha? Enquanto a gente estiver tendo uma batalha de factions! Ele vai ser o único que pode reviver uma vez! Porque ele supostamente é imortal! Então ele tem uma vida reserva! Então ele vai poder na batalha reviver! Ele é o único que vai poder reviver, tá ligado? É o único? É, ele é o único que vai poder reviver! Por que você não falou pra eu usar o Zamasu então? Não, porque eu já tenho ideia de alguém pra você usar o Zamasu! Sem contar que o Zamasu tem o... Não tem o God Power, mas ele tem um poder bem forte, né? Hum! Entendi! Então pode ajudar bastante a gente! Então tipo, a minha ideia era no time ter um Freeza! Que é no caso você, que já começa forte, é uma raza forte! Um Zamasu, pra eu me fundir com ele e ficar imortal! Tá ligado? Que aí quando for uma batalha, igual junto o poder dos dois, a gente fica imortal e consegue reviver uma vez, tá ligado? Os dois, né? No caso! É, tipo, os dois juntos! Fica os dois juntos, mas vai conseguir... Caramba! Da hora! Estratégia boa, né? Sim, mas tem que ver a outra... Do Cronos, no caso, também! É, então! Tem que ver como calteirar ele! Eu acho que é pra cá, viu? Só pra te avisar! Então, aí eu tenho a ideia do Freeza, que é pra treinar, que é você, né? Que a gente pode treinar de início! Eu tenho a ideia do... Do... Do Bilson... Do Zamasu, que pode ajudar bastante a gente também! Eu tenho também outra ideia, que a gente precisa de um Sayajin! Só que tem que ver qual vai ser o Sayajin! Não, na verdade não precisa de um Sayajin, né? Eu já sou Sayajin! A gente tem o Arcosi, a gente precisa de um Namekian! Porque ele é Tanker! Ele pode ficar aqui de uma forma grande também! É, ele é... Tanca mais! Sim, ele consegue ficar gigante! Ele é Tanker! Ele vai ser, tipo, o que vai ter vida, tá ligado? Uhum! Ó, achei aqui o Kamea! Beleza! Caramba, achei bem na cagada mesmo! Ele vai... Então, o Arcosian vai ser o que vai... Achei também! O Arcosian vai ser o que vai ter vida, tá ligado? Uhum! Então, como ele vai ser o que vai... O Arcosian... Desculpa! O Namekian! O Namekian, que é aquela raça do Piccolo, ele vai ser o que vai ter vida! Então, como ele vai ter vida, vai ajudar a gente bastante! Sim, ele vai ser, tipo, a distração do time, enquanto a gente é mais forte! A gente fala, tipo, o Namekian é forte de Ki! Forte de Ki e vida! Então, o que a gente faz? A gente vai lá e fala pra ele ficar forte de Ki e vida! Ele lança os Ki nos caras! Dá, tipo, tanca os caras também! Começa a aguentar o ataque dos caras e vai lançando o Ki! Enquanto a gente vai, tipo, vai matando eles! Entendeu? Inteligente! E vai ganhando poder! Essa era, mais ou menos, uma ideia! Só que, mais pra frente, eu vou pensar em ter mais personagem e tal, o que eu vou fazer de personagem! Porque tem muitos personagens, né? O pessoal falou também o Goten, só que o Goten não é tão forte, não! O Goten é forte, só na fusão! Que eu viro o Gotenks, né? E aí, a gente teria que ter o Goten e o Tranks! Ih, pegou a nuvo invadoura? Peguei, vou ter que descer, né? É, eu coloco, desce, joga a nuvo invadoura no chão e sobe! Ah, e outro detalhe, mano! Tem, tipo, tem coisa diferente aqui, tipo, bicho diferente, sabe? Que spawnam aleatoriamente! Tipo, Broly em uma área do mapa, você vai achar um Broly! Porque ele vai lá e vai spawnar, pra gente matar! E quem matar, vai ganhar um bônus TP! Caramba, da hora! Da hora, né? Aham! Então tem todo um sistema de factions, mano! O bagulho é muito louco! É muito, muito da hora! E como você é capitão, vai pensando também em umas estratégias pra gente fazer, pra gente conseguir conquistar a terra! Agora a gente não tá forte ainda, a gente não tem força pra fazer isso! Mas assim que a gente tiver força, né? Agora a gente não tem força nenhuma pra fazer isso ainda não, pra gente conquistar a terra! Só que aí, quando a gente tiver força, a gente vai ter que conquistar a terra, fazer a base! E pra fazer a base, a gente vai precisar de obsidian! É, verdade! Obsidian e aquele bloco mais forte lá! Como que é o nome? Sei lá! Não conheço? Bedrock? Não, não funciona! Não funciona o Bedrock aqui? Não, o Bedrock não tem como você pegar! Hum, que coisa! Só tem como a gente pegar o Obsidian! E pra gente proteger nossa base, provavelmente vai ser de obsidian! Aí ó, vamos subir aqui! Tá vendo ali? Já entrou na área do Master Goku e do Lorde Freeza? Porque ali dentro tem o Goku e o Freeza! Hã? Aonde? Quando você entrar no cano, você vai ver! Deixa eu ver! Nossa, tem uma mesa aqui! Sim, sim! Tem um monte de negócio aí! O que é essa mesa? Isso aí é pra crafting, só que eu não sei se a gente consegue usar ela! Não! É, então! Estranho! Nossa! Ó, entrou! Chega aí, entra aí, entra aí! Aqui? Ah, entra aí! Tá vendo? Olha! Da hora, né? Olha aqui, ó! Aí ó! Ó, tem o... Tem o Ney, o Napa, tem o Freeza pra gente treinar! Aí ó, cola aqui! Chega aí! Vem no Piccolo! Ah, itens iniciais! Ah, pega os itens iniciais! Também vou pegar aqui! Nossa! Look Block? Ah, só pode pegar uma vez, tá? Ué, você pegou ou eu peguei? Eu peguei! 40! Você pegou 40 o quê? Look Block! Ué, eu abri o... Eu cliquei no Piccolo e já vi os itens! Ah, não! Pode clicar nele de novo, então! Nossa! Esse aí são os outros iniciais! Peguei uma picareta de diamante! É, então! Esse aí eu não peguei, porque eu não... Né? Hum! Esse aí... Esse aí eu acho que você... Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não peguei! Ó, tem o Ney também, que ele dá as armaduras, ó! Mas só pode pegar só uma vez! Só que o Ney é da armadura de Namekia! Não, eu não quero, eu não quero! E não tem armadura pra raça do Freeza! Eu não queria te falar isso, mas... Não! E agora? É, agora eu não sei! Agora eu sei que eu tenho que pegar a minha armadura aqui da minha raça! Peraí qual eu vou pegar! Posso pegar nenhum... Branqui? Não, né? Não, você é Freeza! Freeza não tem armadura! Ah, é Freeza! A raça Freeza não usa armadura! Você já viu o Freeza de armadura? Sim! Nunca! Então! Nunca! Ah, cola aí! Também tem outra coisa, mano! Tá vendo aqui a... A zona do tempo? Pra treinar? Entra nela! É diferente! Ah, é diferente! Eu vou entrar nela aí! Tem um sistema aqui que é pra ninguém... Pra ninguém conseguir... Como pode dizer? Pra ninguém conseguir sair, tá ligado? Do PVP! Em vez do cara pegar e alguém for matar ele e sair do PVP, tem esse negócio aqui que não vai ter como ele sair! E aqui? O quê? Aqui o quê? Ah, é tudo zona fechada! Que vai ter local pra treinamento! Não! Aqui, ó! Você tá me vendo? Não, ainda não! Você tá lá fora? Não, eu tô na porta aqui, verde, ó! Ah, você tá na porta verde do canto? É local pra treinar! Não, nasceu uma sombra ali, ó! Ah, tá! Então é local pra treinar! Nossa! Tá vendo essa sombra? É, ela sumiu! Aí, voltou! Voltou, então! Essa sombra, ela é uma sombra que, tipo, ela é mais forte, tá ligado? Ah, então nem pô! Ela é feita pra isso, pra treinar! Ali, ó! Cadê? Deixa eu ver! Não apareceu a sombra pra mim aqui ainda, peraí! Eu tenho que chegar perto do spawner! Nossa, que difícil de andar aqui! Pra você é mais fácil, né? Porque você é mais forte que eu! É, um pouquinho só! Olha lá, a sombra ali, ó! Tá vendo? Você tá com colete? Eu tô! Peguei a armadura! Não! O... Roupa de baixo? Não, de treinamento! Não, não! O pezinho não, né? Não, não! Esse pezinho meio que é falso! É só pra... É, é peso falso! Foi só que, tipo, eu e o Cronos tinha um negócio inicial! Como a gente é dono do grupo, a gente tem esse negócio inicial pra demonstrar que a gente é o dono! Hum, eu queria ser um dono! Não! Tinha! Vamos sair logo daqui! Vamos, não quero ficar velho! Pra você sair é mó fácil, mano! Pra mim sair é mó demorado! Que bagulho chato, velho! É, só agora também, né? Depois eu vou ficar mais fraco, tenho certeza! Não, não sei! Se eu treinar bem, eu vou ficar mais forte que você mesmo! Não, mas a gente vai treinar junto! A gente não é um time! É, não! Assim, a gente vai treinar junto! Mas só que, tipo, se tiver um momento que você não tiver online no server ou tiver online, eu vou gostar de fazer! Ah, sempre estarei! Então, beleza! Ó, é o seguinte! Já fez tudo aí já? Já pegou tudo que você podia pegar lá dentro, tudo? Uhum! Então, vamos fazer o seguinte! Vamos atrás da gente pegar... Primeiro, a gente vai ter que minerar pra gente conseguir pegar uma fornalha pra esquentar esse negócio aqui! Porque eu tenho 11 car... E também a gente, além de minerar, vai ser bom a gente, tipo, conseguir abrir essas lucky blocks aqui! Melhor a gente ir, vamos! Bora! Bora! Você vai gravar também a série? Sim, claro! Demorou! Então, vamos continuar isso aí no seu episódio! Pode ser? Bora! Demorou, então vamos lá! Falou, galera! Casinha gostada, tá ligado? Deixa o seu gostei! Não esquece de comentar algo, que eu leio todos os comentários, demorou? E vamos lá! Bater 15 mil gosteis pra que essa série louca continue, demorou? Eu vi que o primeiro episódio vocês gostaram pra caramba e bateu 15 mil gosteis rapidão! Então vamos ver se esse segundo aqui vai bater também! Esse aí! Tchau! Fui! Tchau!